Bom, uma das coisas que a gente mais utiliza no TypeScript é a vantagem de interfaces. Então, é fundamental que a gente conheça como declarar elas e para que elas servem. Então, como eu mostrei na aula passada para vocês, a interface pode ser um mapeamento de um objeto e a gente pode utilizar ela para criar objetos mais complexos que nos ajudem no autocomplete. Então, por exemplo, se eu tivesse uma interface que chamasse a user, dentro aqui dela eu poderia colocar quaisquer propriedades que porventura eu quisesse ter. Então, por exemplo, o user poderia ter o name, o age e tudo mais. E claro que eu poderia falar que essa variável minha vai ser atribuída para um usuário e por causa disso, até o copilot do GitHub consegue nos ajudar a preencher e a grande vantagem é que o TypeScript nos avisa quais são as propriedades que estão faltando e ele vai nos ajudar a completar os nossos objetos. Só que isso daqui é uma interface muito simples e existem alguns truques e algumas estratégias que a gente pode utilizar para manter as boas práticas aqui quando a gente trabalha com TypeScript. Uma coisa que eu gosto de utilizar bastante e eu vejo bastante gente cometendo esse tipo de... Não é um erro, mas é uma boa prática. Quando a gente tem um objeto que ele se repete em diferentes lugares do código, nós temos dois jeitos de fazer isso. Por exemplo, podemos ter um status no nosso usuário que eu posso falar que ele é o status string. E quando eu atribuo um user aqui do tipo a user e falo que esse cara aqui ele vai ter o name dele qualquer e o status dele é active, quando eu uso string, eu tipo assim, eu estou falando assim, cara, eu deixo você passar qualquer string que você quiser aqui dentro, independentemente do que que seja. Então, imagine que a gente tem um código rodando aqui embaixo, uma function. Por exemplo, assim, uma function que é do tipo check user status. Que aqui ele vai receber um user e ele retorna o status dele. Se ele estiver ativo, ele printa no console.log do usuário. Então, por exemplo, aqui, se eu passar um user para cá, que é esse user que a gente criou aqui, deixa eu pôr isso aqui dentro de um console.log só para a gente ver. Então, peraí, deixa eu fazer um return aqui de uma string. String ou void. E aqui, se o user for aqui, a gente retorna ele com o user is active. Então, basicamente o que acontece? Cada vez que essa função rodar, ele vai verificar se o status for active, ele retorna para a gente essa mensagem aqui. Isso funciona muito bem. Só que isso daqui não é uma boa prática, porque isso daqui não nos impede de digitar uma palavra errada. Por exemplo, vamos supor que a gente utilize o active em diferentes lugares do nosso sistema. Em algum lugar, em vez de digitar active, eu sem querer digitar active. Logo, o TypeScript não vai saber que isso daqui é um problema. E ele vai deixar passar, vamos dizer assim. Então, o jeito da gente mitigar esses problemas com palavras e tudo mais, é a gente, em vez de especificar string, nós podemos passar aqui dentro para ele, exatamente quais são as strings que ele aceita. Então, a gente faz uma tipagem um pouco mais direto ao ponto, falando assim, o iUser, ele aceita o status active e inactive. Então, eu não posso passar qualquer coisa que seja diferente disso. Aqui, por exemplo, está active. E reparem o que acontece se eu tirar o C aqui agora. Agora, ele já vai me falar e falar que, olha, você não pode fazer isso, porque active não é ative e ele vai reclamar aqui para a gente. Então, esse é um jeito da gente manter as strings, os padrões de definições, quando a gente usa coisas que vão se repetir. Por exemplo, user role, que pode ser, talvez, role, que pode ser admin ou user normal. E isso daqui vai ser usado comumente em vários lugares, é interessante que a gente faça essa abordagem aqui. Então, ele nos ajuda a não cometer erros. Aqui, ele até está reclamando porque o user, a gente adicionou uma nova propriedade, e esse user não tem. Então, nesse caso aqui, ou a gente implementa ela ou coloca ela como opcional, que a gente pode fazer desse jeitinho aqui, passando um sinalzinho de interrogação no nosso role. Mas eu já entro um pouco melhor nessa seara. Então, vamos tirar aqui por enquanto. Um outro jeito de a gente atingir o mesmo resultado é a gente criar um type, que um type serve para a gente abstrair o uso dessas interfaces aqui, e em vez de ter que ficar usando essa daqui, a gente passa o type aqui dentro. Então, basicamente, a gente criou um tipo chamado status type, que ele é active ou inactive, e esse status type, ele recebe aqui na nossa interface. Ele não muda nada, mas para que ele seria útil? Quando é que a gente tem que usar um type? É quando a gente precisa reaproveitar essas sintaxes em diferentes lugares. Por exemplo, vamos só voltar do jeito que estava. Imagine aqui que eu preciso verificar o user status, em vez de eu passar um user, eu vou passar um status, que vai ser do tipo string aqui para mim, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Aqui eu vou passar o user.status. Beleza, aqui a gente cai no mesmo problema anterior. Esse status, ele não vai saber se é realmente active ou inactive, né? Então, ele pode aceitar qualquer coisa ali e pronto, né? Por exemplo, eu posso colocar isso daqui como string e ele vai passar. Nesse caso aqui, o que a gente pode fazer para garantir a integridade da nossa função? A gente pode pegar esse código aqui e colocar aqui. Agora, a gente tipou aqui e aqui que tanto esses dois status, tanto os status do user quanto dessa função, eles têm que ser a mesma coisa. Então, se eu agora, se eu passar qualquer coisa que seja diferente do que está tipado aqui, ele vai me reclamar e encher o saco. Só que isso daqui tem um problema, né? A gente está repetindo constantes que são iguais e igualitárias para o sistema em diferentes pontos. Isso daqui é suscetível ao erro e depois vai dar bastante trabalho se a gente precisar fazer um refactor. Então, o que a gente faz nesse caso? Se a gente percebe que a gente está repetindo muitas strings, nós podemos criar um type para ela e chamar de status type e atribuir esse valor para cá. de modo que agora eu posso substituir esse status aqui e esse status aqui por um type único e quando eu mudar aqui, ele vai mudar para todos os outros, como se fosse uma variável. E aqui o autocomplete vai funcionar, o active ou inactive vai dar certinho, sem maiores problemas. Uma outra coisa que a gente também usa bastante a interface e é algo primordial, na minha opinião, da gente conhecer, é a questão do opcional. O opcional é uma propriedade que a gente coloca aqui, por exemplo, a role, que ela pode ser de um tipo string. E quando a gente coloca a role com essa sintaxe aqui, só usando dois pontos, reparem que todo lugar que implementa essa interface, ele vai encher o saco e vai falar que está faltando um tipo. Porém, a gente pode falar que esse tipo é opcional. Então, a gente pode usar o opcionalzinho de interrogação aqui. Porém, a gente também consegue usar essa sintaxe aqui, o do ou null, ou undefined. Quando a gente quer definir que uma propriedade pode ser de mais de um tipo. Então, a role pode ser string, null ou undefined, nesse caso aqui que a gente está especificando. Vamos deixar somente null por enquanto. E aqui eu quero que vocês percebam um negócio que é sutil, parece não fazer muita diferença, mas na verdade faz. Reparem que se eu colocar somente a role aqui com o sinal de interrogação, eu transformo a key como opcional, ou seja, eu não preciso informar a key aqui. Se eu passar uma vírgula, ele vai mostrar o autocomplete para mim. Mas essa key, a chave, ela fica opcional e não é obrigatória para esse objeto. Agora, se eu uso a sintaxe role, que vai ser string ou nula, aí sim, aí eu vou ter que obrigatoriamente especificar essa key e falar um valor ou forçar o nulo para cá. Então, no final das contas, ter ou não ter não faria muita diferença nesse caso. Só que quando a gente precisa forçar que essa variável exista aqui por qualquer motivo que seja, essa é a sintaxe que a gente tem que utilizar. Uma outra coisa interessante para a gente ver aqui com TypeScript de interfaces é quando a gente quer reaproveitar elas, quase numa questão de herança. Então, vamos supor aqui que eu tenho a minha interface, vamos pensar num exemplo clássico aqui. Vamos supor que eu tenho uma interface user, pode ser ela mesmo. E aqui eu vou ter uma outra interface, que vai ser a interface user with role, que vai ser a interface do user com as permissões. Então, o que eu consigo fazer aqui? Eu consigo estender a minha interface pi, que é a user, e depois, automaticamente, eu falo assim, essa sintaxe, ela basicamente quer dizer o seguinte, pega todas as propriedades que o user tem e adiciona uma role no meio do caminho. Tanto que se eu fizer assim, a user do tipo a user, vocês vão ver que é o seguinte, aqui ele vai ter somente o name e o status, obrigatoriamente. Se eu quiser passar uma role para cá, ele não vai deixar. Ele vai falar que a propriedade role não existe no iuser. Agora, se eu fazer essa mesma interface com user with role, olha o que já vai acontecer. Eu vou passar o name, o status e a role. E agora sim, eu consigo reaproveitar essa interface, né? Eu meio que eu junto as duas. Seria mais ou menos fazer isso aqui, ó. Só que daí a gente consegue ter interfaces diferentes para esse cara. Está vendo que legal? Então, agora eu consigo reaproveitar uma interface e adicionar novas keys para ela. Onde que isso é útil, assim? Vamos dar um exemplo prático. Claro, isso daqui é um exemplo bem útil, né? O exemplo de extensão clássica, né? De herança. Mas agora um exemplo mais prático ainda que eu uso bastante é que normalmente a gente tem uma interface para formulários, né? Então, a gente geralmente tem uma interface para o form de create, né? Na hora de eu for criar um formulário. E também temos a interface do form de update. No form de create, a gente não tem o name, né? Vamos supor que a gente está criando um novo usuário. Então, esse formulário aqui, ó. Vamos chamar de user form create. E esse daqui a gente coloca de user form update. O que tem de diferença de um para o outro? Bom, o user form vai ter o name e o email. E esse user form update, ele também vai ter o name e vai ter o email. Que ele aqui já pode ser opcional, né? Que eu posso querer atualizar ou não. Porém, aqui também eu vou ter que passar para eles o id, que é uma propriedade que não existia na hora do create, porque o id só existe depois que a gente cria um usuário. E também pode ter algumas outras propriedades, como created added e updated added. Apesar de eu não modificar o updated added nem o created added, essas propriedades elas podem existir. Então, nesse caso aqui, a primeira coisa que a gente pode refatorar é aproveitar o user form create para a gente fazer o nosso form update. Então, aqui eu já posso fazer um extend desse cara, igual a gente fez no exemplo anterior. E automaticamente aqui eu já posso retirar o id, o name e o email desse cara aqui. E pronto, a gente reaproveitou agora essa interface. Só que pode acontecer um outro caso aqui também. Vamos supor que o name agora eu queira mudar e eu queira... Desse jeito aqui... Ah, pera aí, deixa eu só reforçar para vocês. Desse jeito aqui, se eu fizer um user to be edited, o user para ser editado que vai ser do tipo user form update, eu obrigatoriamente, nesse caso aqui eu tenho que passar um id, de um name, um email, um created added e um updated added. Pelo que a gente definiu aqui, o created added e o updated added são opcionais. Mas o name e o email não são. Eu preciso passar por quê? Porque a interface user form create obriga a gente a ter algum objeto aqui, algum aqui, como required. Mas se eu vou editar o usuário, talvez eu não queira nem trocar o email, nem trocar o nome dele. Nesses campos deveriam ser opcionais. E como que a gente faz utilizando o extends? A gente usa uma função chamada omit. Aqui a gente passa o omit, daí a gente passa a interface que a gente quer omitir, e depois os campos. Por exemplo, assim, eu quero omitir o... Opa! Eu quero omitir o name dessa classe aqui. Então agora, olha o que acontece. Se eu der o ctrl espaço aqui, o name nem aparece mais. Ou seja, o name não existe nessa nova interface. Porque eu estendi e removi. E agora vamos remover o email daqui também. Aqui não é vírgula, tá? Aqui é pipe de ou. Então, ok, eu vou estender. Primeiro eu estendo a interface e omito os campos name e email dessa daqui. Quando a gente faz isso, automaticamente, ó, ele para de existir. Porém, agora o que a gente consegue fazer? A gente consegue dar override nessa props. Eu consigo passar um name e falar que nesse caso é opcional e um e opcional também. E agora ela vai ficar mapeada aqui para mim, ó. O name e o email estão aqui. Porém, eu posso, como eu não posso, informar e trocar sem ele me dar erro nenhum. Tá vendo que legal? Então, essa propriedade do omit, ele é muito bacana. Fazendo só mais um refactor aqui para a gente brincar, eu posso criar uma interface user para cá, onde a interface user vai conter o id, o name e o email. Eu só vou refatorar. Então, vamos supor que a gente tenha o objeto user. O user form create, ele vai dar o extends na interface user. E eu não preciso desse cara aqui. Então, para eu criar um user, eu vou dar um extends do user. porém, eu não vou ter id na hora de criar um user. Então, vamos lá, omitir o id para cá. Pronto. Não preciso fazer mais nada. Agora, o meu formulário de created, ele recupera o formulário pai, só que sem o id, porque o id não faz sentido na criação. E no user form update, o que eu posso fazer? Eu posso tanto estender essa interface aqui, que estende a do user, ou eu posso estender a do user direto aqui, que também vai dar certo. No caso aqui, vamos deixar essa daqui mesmo. Então, a create, a update, ela vai estender do create sem esses dois campos. A do create, ela vai estender o user sem o id. E é isso aí. Aqui, como não tem id, outra coisa, né? O id, ele está aqui e está aqui também. Nesse caso aqui, a gente poderia tirar o id de cá. Vai dar erro aqui embaixo e falar que esse cara aqui também vai estender do user, e, porém, sem o name e o e-mail, porque esses dois campos vão ser opcionais aqui também. Então, a gente consegue brincar e fazer diferentes tipos de interfaces utilizando essas principais propriedades, que é a interface, e o stands e o omit. Claro, tem outros métodos disponíveis, mas esses eu acho que são os principais da gente saber. E tem outro caso que a gente pode refatorar esse type aqui, que é fazer o enum, que particularmente eu gosto mais. Que a gente pode colocar a interface de enum e chamar de status enum. E aqui dentro, como que é a sintaxe do enum? A gente coloca dessa maneira aqui, para mostrar para vocês. Agora eu vou refatorar, falar que o meu status type vai ser um enum, em vez de um type. Eu só estou atribuindo ele para cá. Só que para não gerar confusão, vamos deixar dessa maneira aqui. Então dentro do user aqui eu vou fazer status, falar que ele é do tipo status enum. E agora quando eu for passar o usuário, eu não consigo mais passar uma string do tipo active. Active para cá. Olha, ele não vai deixar, porque ele está esperando um type do tipo enum a ser recebido nesse user aqui. Então, olha o que vai acontecer mais ou menos. Agora eu tenho que passar obrigatoriamente para ele um enum. E esse enum, ele vai saber se ele é do tipo active e inative. Nesse caso aqui, pode parecer um pouco tosco, né? Por que a gente está fazendo com enums aqui? Não está fazendo muito sentido essa sintaxe de usar toda essa atrapalhada. Mas imagina que no banco de dados de vocês, vocês utilizam, por exemplo, para active vocês usam a, e para inative vocês usam i. Vocês concordam comigo que uma pessoa que nunca mexeu no sistema de vocês ou no código, se vê se status A ou I poderia gerar uma confusão de falar, meu, o que é A ou o que é I? O enum, ele entra para a gente substituir variáveis que podem parecer confusas e transformar elas em nomes amigáveis. Então, dessa maneira aqui, uma pessoa que nunca mexeu na nossa aplicação, ela conseguiria, aqui de forma bem tranquila, entender que esse enum, ele se refere a inativo ou ativo. E ele nem precisa se preocupar qual que é o valor que está dentro dele, porque aqui dentro já está o suficiente. Então, geralmente, eu gosto de usar o enum para praticamente tudo, ou eu uso mais enum do que eu uso types. Mas, por exemplo, quando a gente tem dúvidas em relação a como que aquela aplicação vai funcionar, ou às vezes tem lá no banco de dados a letra A, a letra I, tem muitos códigos, né? Então, imagine assim que a gente tivesse só um outro exemplo, o status payment enum. Então, vamos supor que o nosso status de pagamento fosse, então, vamos lá, a gente tem o pendente, o paid, o cancelado e o... Pode ser esses três aqui. Beleza, se tiver escrito no banco de dados pending, paid e cancelled, beleza, é bem simples de entender. Porém, se lá no meu banco de dados for, sei lá, o meu status pendente for zero, o meu pago for um, o meu cancelado foi dois, o meu approved for três, né? É difícil a gente utilizar um status, por exemplo, se eu fosse tipar essa interface do user para cá, até apaguei mais do que eu deveria, peraí, deixa eu copiar essa interface aqui, colocar para cá e mandar para cá de novo. Então, se eu falasse assim que o meu status é basicamente do tipo number, aqui, e supondo que essa regra fosse uma verdade, pô, para a pessoa que está começando agora e não tem pleno domínio do ecossistema da aplicação, status 01234, ela precisaria de um manual de algum lugar, ela teria que consultar para ver qual número é referente a qual status de qual lugar. Isso daqui é ruim para dar manutenção. Porém, nesse caso aqui, usando o enum, olha como fica mais simples. Eu não preciso saber qual que é o valor que está aqui dentro. Eu posso simplesmente vir aqui e falar que esse daqui é um enum do tipo cancelado. Beleza, o cancelado é o código 2. Mas aqui fica muito mais fácil o entendimento na nossa aplicação, usar um enum para fazer essa identificação. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Ele é bem rápido e direto ao ponto, mas ele serve para ser um guia rápido de como a gente trabalha com interfaces no TypeScript. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês.